Opa, e aí mano, tranquilo? Porque eu sinceramente espero que sim, não sou eu, é o meu porão. Esse que é um jogo novo que acabou de lançar, onde ninguém falou dele no Brasil ainda, então hoje eu te convido e gostaria de te pedir pra tu sentar aí com muita calma e me escutar até o final desse vídeo, porque hoje, juntos, nós vamos desvendar de uma vez por todas, todos os mistérios do jogo It's Not Me, It's My Basement. Então, pra isso, eu preciso que primeiro tu assista esse vídeo aqui, junto comigo, até o final. Tudo que eu vou dizer a vocês é apenas uma teoria, sinceramente, não tem nada confirmado do jogo, mas eu tenho certeza que tudo que eu vou contar a vocês hoje vai, com certeza, clarear pelo menos mais um pouquinho a mente de cada um de vocês. Então, sem mais enrolações, bora logo começar esse vídeo. Embry é o nome da nossa protagonista dessa vez, e eu vou chamar ela de Ela, única e exclusivamente porque tem em um dos flashbacks dela, ela tá com um lacinho rosa na cabeça. O jogo nunca nos diz exatamente se Embry é uma garota ou um garoto, mas pro vídeo ficar um pouquinho mais dinâmico, sei lá, e fácil de explicar, eu prefiro crer que ela seja uma garotinha. Então, bom, a gente já começa a teoria por aí. Brincadeira, mas, sei lá, nada nesse jogo é confirmado, nem mesmo o gênero do personagem principal da história. Então bem, em I-N-M-I-M-B, ufa, que nomezinho difícil, hein, socorro! Depois de quatro meses sem os pais dela, a Embry vem se cuidando sozinha. Ela limpa a casa, arruma os brinquedos dela, e por mais que nitidamente ela seja uma criança, no que ela consegue fazer, ela faz com esforço. Até mesmo o café da manhã dela, todo santo dia. O problema aqui é que tem um monstro, digamos assim, no porão dela. Então, ela não tem só que, assim, se alimentar. Ela também tem que alimentar um monstro que fica enchendo o saco dela, acordando ela toda noite pra pedir cada vez mais e mais comida. Só que o maior problema de todos mesmo é que, como já fazem quatro meses que seus pais abandonaram ela, ou desapareceram, a comida tá acabando. Já fazem três semanas, na verdade, que a Embry tá tendo que sair pra poder comprar comida, porque a que tinha na dispensa da casa já acabou. A gente não sabe bem como ela tem dinheiro, mas é nítido o fato de que tanta comida quanto dinheiro tão acabando. E a Embry, inclusive, vai deixando de comer a parte dela da comida, pra poder dar cada vez mais pro monstro, que só come e come. E beleza, se a gente seguir a trajetória do jogo, que eu segui na live com vocês, sim, pra quem não sabe, eu frequentemente procuro interagir com vocês, ou em lives, ou no próprio servidor do canal. Quando eu tava jogando e traduzindo pra vocês a história do jogo, o final que a gente teve foi o seguinte. A comida acabou, e o monstro meio que comeu a gente. Ok, eu fechei a live, disse que eu ia jogar em off, até descobrir algo realmente interessante nessa história. E adivinhem só, meio que a minha teoria, o que eu já suspeitava esse tempo todo, meio que se concretizou no outro final do game. E é exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. Quando nós vamos na cidade, Embry tá sempre evitando de tudo quanto é jeito, muito preocupada, nos outros moradores lá do local onde ela vivia, irem visitar ela. Só que o engraçado disso tudo, é que ela nunca tá preocupada em, sei lá, pedir ajuda de alguém, ou se o monstro, quando as pessoas forem na casa dela, vai atacar alguém que entrar lá dentro, o que já não faria muito sentido, já que o bicho tá preso, e só ela tem a chave do porão. Sei lá, cara, pelo menos pra mim, o normal seria ela pedir por ajuda dos moradores lá da região, e caso realmente tivesse alguma coisa rolando dentro daquela casa, vocês não acham que, sei lá, seria mais sensato? Ela pedir ajuda, visto que ela é só uma garotinha? Só que vamos lá, quando nós conversamos com a açougueira da cidade, por exemplo, ela fala pra gente algo como, Ah, eu sei que você me disse há muito tempo que nenhum médico daqui poderia ajudar você, ou quem sabe os seus pais, mas eu acredito que o médico que chegou hoje na cidade pode ajudar sim, ele é um especialista. Vamos lá, nessa parte, eu comecei a pensar em duas coisas. Primeiro, a mulher açougueira diz isso como se isso fosse um problema de Embry há muito tempo atrás, talvez até mesmo antes desses quatro meses onde os pais dela sumiram. E também, a Embry sempre se enrola quando o assunto é a casa dela. Pra alguns, ela fala que os pais dela estão doentes, e pra outros, que eles são tímidos demais pra receber alguma visita. Então, é como se na verdade, a Embry não quisesse ajuda. É sério, a Embry não quer ser ajudada. Ela nunca quis, na verdade. Todo mundo na cidade trata ela muito bem, até muito melhor do que o normal. E ela só trata todos com indiferença, sabe? Meio que ela só não liga muito pras pessoas dali. Mas agora, toca no assunto de pisar na casa dela, e ela vai inventar alguma desculpa na hora, sem rosto de preocupação algum, ou medo do monstro na casa atacar quem chega lá. Ela vai estar apenas com o medo dela direcionado pra alguém pisar dentro dessa casa. Alguém realmente ir pra lá, e ver o que que tá rolando lá dentro. Até que então, aparece esse médico na cidade, e o cara insiste, e insiste, e insiste muito, que ele tem que ir, pelo menos, tentar examinar os pais dela. No início, eu realmente pensei que o cara fosse muito suspeito, forçando assim, pra caramba a barra, e tudo mais. Só que assim, pior que não, ele só queria ajudar mesmo. E o resultado da insistência dele, bem, a Angry, abre a porta do porão, e coincidentemente, o cara cai das escadas, fazendo com que o monstro, devore ele. Coincidentemente, quando eu não tinha mais comida nenhuma. Mas enfim, beleza, nessa hora, o chat da live tava, sei lá, tipo, Alá, empurrou, matou ele, meu Deus! Só que assim, na verdade, não pareceu isso pra mim não. Realmente, parece que o próprio cara, que perdeu o equilíbrio, de costas, por algum motivo, e caiu das escadas sozinho. Pelo menos é isso que a imagem mostra. O monstro veio na forma insaciável que ele tava, e foi vapo. Mas calma aí, bora analisar esse jogo, com um pouquinho mais de cuidado. E se na verdade, a gente tá jogando o jogo, na visão, de Angry? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, é que, e se na verdade, como em The Witch's House, como em Major Noyer, e se esse tempo todo, o vilão, não for, quem meio que tá perseguindo a gente. Mas na real, nós mesmos. Pensem comigo, eu comecei a achar estranho, como em duas noites seguidas, nós sonhamos com a mamãe, e com o papai. No sonho da mamãe, ela está nos ensinando como funciona, um jardim, como nós devemos cuidar de, todo um sistema de flores, e a cena sinceramente, é muito fofa. Até que ela fala, que se nós não estivermos sempre cuidando, tomando todo o cuidado, e estando sempre de olho, as flores podem morrer. E corta pra uma cena da mãe dela sem cabeça. Já no sonho com o papai, acontece praticamente a mesma coisa, só que ao invés de flores, agora pinturas. Eles estão pintando, o pai da Ambry, é um excelente artista, e ele diz pra Ambry, tudo que ela precisa fazer, pra ter perseverança, e um dia ser uma artista tão boa quanto ele. E ele frisa principalmente, o cuidado que ela tem que ter, com as pinturas. Senão, elas ficam confusas, e mescladas. E corta pra mesma coisa, só que dessa vez com o pai da Ambry. E já nessa parte, a gente consegue ver que, o quadro do pai da Ambry, virou um monstro. E o dela, o pai dela provavelmente, se defendendo de um ataque. Seria isso, perspectivas talvez? Bem, ao decorrer do jogo, Ambry, conta pra gente, que no dia que os pais dela sumiram, Ambry ouve um barulho, como de um monstro comendo eles. Então, ao mesmo tempo que ela não tem certeza, se os pais dela, morreram ou não, ela meio que tenta se forçar a acreditar, que algum dia, quem sabe, nessa incerteza, eles acabem voltando. Só que spoiler, eu acho que tá bem na cara, que isso nunca vai acontecer não. Tem uma noite, que o monstro começa a conversar com a Ambry, ele usa a voz da mãe dela, a voz do pai dela, e até aí tudo bem. Eu realmente pensei que, ah, vai que as pessoas que ele comeu, ele consegue assumir a forma, ou sei lá, só reproduzir a voz também. Pra quem sabe, atrair mais vítimas. Até que ele vai lá, e usa, a voz da própria Ambry. E diz o seguinte, Então, você se chama de monstro? Por que que você se odeia tanto assim? A gente leva isso de boa no começo, e pensa que, sei lá, o monstro tava querendo abalar o psicológico da Ambry, de alguma forma, pra ele conseguir sair dali. Mas, não cara, esse tempo todo, tava bem na nossa cara. Tudo que vem acontecendo de estranho nesse game, eu acredito, que foi a Ambry que fez. A Ambry, foi aquela que matou os próprios pais dela, e o motivo, bem, isso a gente não sabe ainda, mas eu também teorizo, que Ambry, quem sabe, tem algum problema mental, ou alguma condição especial, que faz ela ver coisas, ou a própria realidade dela. Porque assim, cara, vamos concordar que um porão de uma casa, que geralmente não é tão grande assim, e pinturas também não costumam se mexer muito, que eu saiba. E bem, guys, esse vídeo tá ficando muito longo, mais uma vez, eu tô buscando eles entregar vídeos, um pouquinho mais curtos, e caso vocês queiram, uma parte 2 desse vídeo, por favor, deixem aí nos comentários, entretanto, eu sei que seria sacanagem, eu mais uma vez vim aqui, e deixar vocês na vontade, de entender por completo a história. Então, eu vou meio que dublar pra vocês, uma parte do final, que eu consegui, jogando sozinho. Você é... Ambry, você... por que você parece comigo? Você parece surpreso? Não tô entendendo por que você esteja assim. Eu achava que a esse ponto, você já tinha entendido. Eu e você, somos a mesma pessoa. Ah, entendi. É porque você acha que nós aqui, que somos os monstros. E, enquanto isso, você não pode ser um, não é mesmo? Você não é um monstro. É assim que você pensa, não é? Você não seria um monstro. Você que jogou o Doutor da Escada. Um monstro? Me diga por que você trouxe ele aqui. E sabe, a coisa mais divertida disso tudo, é que dia após dia, mesmo você me alimentando todos esses dias, eu ainda tô com fome. Aí rola um JobScary e o jogo acaba. Mais uma vez, gente, muito obrigado por me assistirem até aqui. Lembrem-se, os comentários estão aí pra gente finalizar esse vídeo juntos. E caso esse estilo em si dê certo, relaxem que sim, eu faço uma parte 2. Então, bem, eu espero poder conversar mais contigo numa próxima vez. Então, vai aí, pô, se inscreve. É sério, por favor, cara, se inscreve. E até o próximo vídeo. O próximo vídeo.